Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a edição colecionador do Assassin's Creed Valhalla. Olha, que coisa linda. Esta caixa, olha. Adorei o tom. Não liguem para a parte de cima porque eu tive que tirar a estátua, por isso é que já está aberto. Tinha que ver se estava tudo em condições. Aqui é a parte de cima. Olha, o que é que vem logo. Vem aqui o jogo. Olha, que coisa linda. Este já traz o Cissão Pass, que é bom. Aqui um código para destrancar umas roupas, olha. Depois vem aqui o código também para o Cissão Pass. E depois vem aqui, ou pronto, fingi que é o manual, mas isto não passa de... Não é aquelas coisas típicas que eles põem que é... Como utilizar o produto e isso. Ah, e depois está aqui a anunciar que vão existir o livro de arte do jogo, ó. E vai existir o livro de leitura que costuma existir do jogo. Depois, a anunciar que também há uma estátua. Aqui a lâmina, que é lindíssima. E depois há aqueles bonequinhos de coleção da Ubisoft Heróis. Que eu depois também irei mostrar no canal. E aqui temos o Blu-Ray. Isto aqui não deixe... Ó. Fizeram a capa... Se quiserem a capa da rapariga, ó. Em vez de ser do rapaz. Dá para ser uma das duas. Depois tem este saquinho aqui, ó. Coisa linda. E o que é que tem aqui? É uma figura, ó. Não é igual àquelas figuras que trouxeram na edição colacionador do God of War. Não é que giro. Depois temos... Aqui... A trilha sonora do jogo. Ó, aqui o CD. Deixa eu mostrar como é que é o CD. Ó, é giro. E depois tem uma capa metálica, se quiserem. Em vez de ser aquela... Do gelo. Está vestiça a tirar daqui. Esperem um bocadinho. Ops. Está aqui, ó. Deixa eu ver. Agora seria... Aqui a estátua. Mas eu já mostro. E temos aqui outra coisa, que eu tenho que mostrar primeiro. Ó. Vamos aqui abrir. Também traz aqui outra coisa. E ainda não abri, para ver o que é bem. Aqui parece uma espécie de quadro. A dizer que acho que é o número da edição. Ó, que giro. E aqui, pronto. E depois temos aqui, acho que é um envelopa. Ah, ah. São postais, ó. Olha que giro. E tem aqui um nome. E agora vou-vos mostrar a estátua, que eu sei o que é o que querem ver. Ó. Olha que linda. Olha o detalhe na cara dela. Está mesmo preparada para a guerra. Olha, olha o promenor da roupa. Já me caiu aqui uma coisa. Não, mas está lindíssimo. Ó, o detalhe do escudo. Ó, o cabelo também. Ó, ela tem aqui uma tatuagem. No rosto, ó. Mas está mesmo muito bem feita. Depois eu vou mostrar para o promenor da estátua no final do vídeo. Ó. Depois é segurar aqui o machado. Ó, tem também aqui detalhes o machado. E depois tem aqui a parte do barco. Ó, aqui. Ó, aqui. É um mague, acho eu. Ó, não, 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 não. É um corpo. Estava a ver que estava muito escura para o mague. Ó. O detalhe aqui. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.